Música Salve moçada do Youtube, Symfony Real na área Postando aqui um videozinho hoje de Battlefield 1 Partidinha aí de Conquest no mapa Iman de tanque, partidinha antiga É verdade, mas sabe como é que é né cara Estamos voltando aos poucos aí pro Youtube e tal E essa partida aqui tava aqui guardada no meu HD Não pude deixar de compartilhar com vocês Esse aí foi um Conquest, joguei de tanque, de tanque pesado É praticamente a partida inteira E fiz aí um 62 barra 10 Partida bacana, espero que vocês curtam Vou deixar aí a partida rolando de fundo pra quem quiser acompanhar E aí? Estão curtindo a nossa saga no game Rage Mais sagas vão vir por aí pra frente né É um lance que eu nunca tinha feito no meu canal E eu particularmente estou gostando muito Bom, eu tô sem assunto pra caralho Então vou ficando por aqui Acompanho o resto da gameplay E espero que vocês curtam essa pequena matança que o Symphony Hell fez de tanque pesado Rolou aí muitos triplo kills, multi kills E o Symphony Hell se divertiu muito fazendo uma pequena carneficina Então é nóis, a gente se encontra no próximo vídeo Valeu e fui! Estamos perdendo o objetivo Delta Precisamos capturar os protetivos Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 O kit lança-chamas está disponível perto da sua localização. O kit lança-chamas está disponível. O kit lança-chamas está disponível. O kit lança-chamas está disponível perto da sua localização. O kit lança-chamas está disponível. 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 perto da sua localização. A CIDADE NO BRASIL Estamos perdendo o Objetivo Delta. 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 O Objetivo Delta. Estamos perdendo 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 o Objetivo Delta. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?